Ó, pedir pra ele contar a história de quando ele zoou o Stablish sem saber. Eu não sei dessa história. Ah, era do quadro. Daquele quadro lá do Bem Dormido, né? Bem Dormido tinha uma... Sem saber o quê? O Edu sem saber? É, sem saber. Sem saber que era o seguinte. A gente fazia aqueles negócios lá de jogar maionese, raspar o cabelo. Todo mundo, isso do Pânico, já fez. O Carioca já fez isso, o Edu já fez isso, as coisas de Jack Cass. Aí, pô, sempre que entrava um nego novo lá, do elenco, fazia esse remix. Era meio que um exército, né? O Pânico é um exército, né? Então, você vai lá e tem que passar por tudo aquilo que o elenco antigo já passou. E foi isso. Foi de fazer as zoeiras lá que ele fazia comigo. Falar, no final vai ter o troco, cara. As coisas, elas têm um começo, tem um fim. E o fim desse quadro aqui, daqui a uns meses? Ah, daqui a uns meses tem que fazer a volta, né? Então, já era meio que programado isso, pra gente fazer pra fazer o final. Só que é o seguinte, o quadro foi, o término dele foi adiantado. O Pânico sempre tinha um quadro, sempre ficava com os quadros até o final do ano, por exemplo. O cara tem um personagem lá, tem um quadro. Aí, o quadro é bom, ele segue até o final do ano. Você vai ter umas ideias pra aquilo lá. E aí, foi adiantado esse final, cara. Foi um final brusco, assim, sei lá, a gente tinha uns quatro meses de quadro, aí chegou a band e falou, acaba com esse quadro aí. Aí, o Edu não tava na reunião. Abraço. Quem não tá na reunião, já percebi. Quem não tá na reunião, me pega lá. E o Carioca, ah, já sei, cara. Vou pegar os caras de mobilização lá, os caras que pegam um louco na rua, sabe? Tipo uma carrocinha de dois. Sim, sim, sim. É o G8, sei lá, esses caras malucos lá de... Com aquelas... Pegaram o Edu lá e... E tudo que o Edu fez no decorrer de, sei lá, quatro, cinco meses de quadro, eu fiz num dia só. Então, foi muito doloroso pra ele, cara. Caramba. Eu não lembrava disso, não. Foi... Ah, não, sim. Fica puto, cara. Com certeza. Fica puto. Você cortar o cabelo dele, o cara tava fazendo um filme. Não era pra fazer isso. Caralho. Malandro, cara. E depois, cara.